Vamos saber mais com o Ricardo Lima Reinaldo Chagas Ferreira tem 22 anos e já responde por roubo e corrupção de menores João Vitor de Brito Rodrigues, de 18 anos, já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas Esses dois rapazes foram presos em flagrante por uma composição da Polícia Rodoviária Estadual Depois que o proprietário de uma motocicleta que havia sido tomada dias atrás no bairro Canindezinho Acionou os policiais De repente, a moto surgiu no aparelho de rastreamento da vítima A polícia, quando foi acionada e de posse do rastreamento dos suspeitos Se deparou com eles, que cruzaram com a viatura A viatura deu a volta, iniciou um acompanhamento tático Deu ordem de parada que não foi atendida pelos suspeitos E durante a fuga, eles perderam o equilíbrio da motocicleta e caíram Quando caíram, foram abordados pelos policiais e presos Eles foram trazidos aqui para a Delegacia Metropolitana do município de Maracanau Onde foram autuados pelos crimes de assalto e receptação Assalto porque a moto era utilizada pela dupla para praticar assaltos E no conjunto Novo Oriente, no bairro Acaracuzinho A dupla teria roubado um motociclista por aplicativo Que teve um pacote que iria entregar e o celular roubados pelos criminosos O condutor de transporte por aplicativos reconheceu os dois como sendo os autores do roubo Já a motocicleta, essa que aparece nas imagens O proprietário não reconheceu a dupla como sendo os mesmos que tomaram a moto no bairro Canidezinho E por esse motivo, eles foram autuados por crime de receptação Porque a polícia não conseguia fazer relação entre o roubo da moto e a participação desses dois Daqui, eles foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito Na verdade, é um exame de cadência para o caso dos dois Que irão responder criminalmente por esses dois artigos Roubo e também por receptação Eles foram encaminhados à delegacia de capturas Depois de passar por exames na perícia forense do estado E eles já estão à disposição da justiça Deverão passar por audiência de custódia E essa audiência de custódia vai dar um destino para eles A gente não imagina qual seja esse destino ainda diante desses dois casos Mas repararam no detalhe, um, 22 anos já com passagens pela polícia O de 18 também, inclusive, por crime de tráfico de drogas Ele ostenta, inclusive, uma tatuagem na mão esquerda Que no meio do crime significa lealdade, status ou envolvimentos em atividades ilícitas Quando era adolescente também cometia delitos Mas não aparece na ficha criminal Porque a partir do momento em que se torna maior de idade Penalmente imputável O que aconteceu no passado consta apenas como testemunha E não como autor Mas são duas pessoas nocivas à sociedade Tão nocivas que eles são moradores do bairro Siqueira E estavam roubando no canindezinho Praticamente no terreiro de casa Os dois bairros são vizinhos, geminados E esses dois estavam praticando esses crimes lá próximo Não tem sequer consideração por quem mora vizinho Foram presos, vão permanecer na cadeia até a audiência de custódia E o final de semana vai ser no Chilindró Ricardo Lima para o Cidade 190 Agora é hora de você saber sobre as notícias